é mais um serviço finalizado gente e passando aqui no nosso canal piscina limpa Douglas deixe o seu like faça seu comentário se inscreva no nosso canal né e tem também o sininho de notificação gente clica no sininho de notificação que toda vez que tiver um vídeo novo o YouTube vai te avisar beleza e o nosso vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essa piscina que eu faço tratamento dela até com filtro estragado né e para vocês verem como é que a água tá bonita tá vendo a coisa mais bonita tá vendo e tem umas águas de poço muito boas agora essa aqui sabe mas tem água de poço também muito difíceis para poder mexer né nessa área de piscina talvez seja para beber para lavar chão né outras coisas mas para piscina tem umas águas muito difícil de trabalhar sabe e essa aqui não essa água boa não dá problema não dá reação com cloro né então é pode se dizer que é como se fosse uma água mineral essa água de poço eu já tenho uma piscina que tem uma água de poço que sai amarelada sabe então isso aí depende muito de onde de onde o poço foi furado né quais materiais que foram usados a qualidade do serviço e tudo mais né isso aí a gente tem que levar em conta na hora que for né que a pessoa for furar um poço é fazer uns orçamentos né com pessoas de confiança que talvez tenha ali né uma pessoa que já fez um poço com essa pessoa para poder ter uma referência né saber se o serviço é bem feito como é que a qualidade né se deu certo beleza então isso aí é importante gente porque se você for mexer com piscina e água de poço for ruim tiver metais alguma coisa assim gente é difícil demais eu tenho uma piscina que toda semana me dá uma dor de cabeça tremenda né além de ser muito usado eles usam muito durante a semana acontece isso também né quando você joga o cloro a piscina fica verde aí você tem que usar eliminador de metais ou peróxido ou decantar com sulfato né para depois jogar um pouco de cloro mas mesmo assim a água fica com tons verdeado né o correto mesmo é usar o peróxido o peróxido ele deixa a água se tiver alguma reação de poço alguma coisa você joga o peróxido na hora e vai fazer aquele aquele efeito né para a água ficar cristalina na realidade é muito tem certeza que muito muito de vocês já assistiram aquele vídeo do youtube né a piscina tá verde aí o piscineiro chega lá e joga o peróxido de hidrogênio ea piscina fica cristalina na hora né isso realmente acontece gente mas não é em toda a piscina isso acontece em piscinas que tem reação do né de metais com cloro aí quando você joga o cloro a piscina fica verde né aí você vem com o peróxido né é e a água vai ficar cristalina na hora né é coisa instantânea mas isso que eu tô falando acontece só é com relação água de poço com metais né outras situações não né por exemplo a piscina sujou demais com a chuva a piscina sujou demais com o uso mesmo não aí você tem que fazer a decantação normal da piscina beleza e também outra coisa na hora de jogar o peróxido é os parâmetros tem que estar todos ajustados gente não pode julgar com ph baixa qualidade baixa né tem que estar com os parâmetros ajustados beleza um abraço gente ó gente ó 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